O que é isso? 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 o que nós fizemos em 2021, nós devemos começar a corregir isso agora e corregir isso por falar, dizer que ele fez o custo de vida ser terrível em este país por arrisar a oposição, ele não vai reduzir o preço de milimio por arrisar a oposição, ele não vai criar emprego os policiais, os policiais, os policiais, os policiais, os policiais, os policiais, eles deveriam estar na rua procurando para os policiais, verão que os acidentes estão acontecendo e eles estão aqui guardando os policiais. Eu quero dizer a Haga Inde Hijidema que ele foi no livro de recordas do mundo de que ele foi no livro de governança dois anos por os 7 anos ele diz as lia, lia na manhã, lia na manhã, lia na manhã e lia na manhã, lia na manhã e isso é o motivo por que ele disse que o a governança do Afriqueiro é muito difícil agora, deixe ele deixe os Zambienses unirão, deixe ele ir para governar os milimio se ele não pode governar nós deixe ele ir para governar os milimio deixe ele continuar voando up and down. Chamuka Ngaonkara, Muzambia, andawa kukavani ngachavuta. Nia chukupacha ake ainda mundeke every day. Imagine now. So all of you ambience, tell your neighbor that time to remove Haga Indie has come. Haga Indie must go. Sindi se ngombe ya. Hato koko. Hato koko. Angazifalire mukola pabina kuni. Pati ise. Tidivantu wa mulungu. And God gave us freedom. God made us be born in Zambia. He didn't say that Haga Indie sebonse tisi onkalavantu. We are human beings. And if you know IG, you don't judge IG, you have no power to judge a person. No. Iwe ingatuinamuntu akamba tini suspect let the courts go and rule. Yes. You can't be the arresting officer and the judge. Wame newe kwa ambo kamba kuti Fred Membe is a terrorist. How do you know that is a terrorist? Where has he created terrorism? Where has he created war? No. Speaking is not terrorism. Terrorism is in action not in speech. We are about one men at the end when we catch that train very good. Unimpe. 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 One Zambia. One nation. Zambia. One nation. Continue to be vigilant until Fred is released. Yeah. Do not stop. Yeah. In that half unabatume IG apuera ni mange naine. Namuza kuti IG has no power. Yeah. Yeah. Yeah.